Eu acredito no futuro, eu tenho viva a esperança Também sei que um tempo novo chegará Eu vejo o céu aqui na terra, eu vou mover no sobrenatural Eu mostrei do meu futuro e vou pra lá Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo